Também é aniversal ao ver partir o navio Marlene que seguia para a Brata. Navio esse, que tinha o nome de Arnane, por causa desta senhora que está aqui à frente. E ao ver partir o navio, ele faz os versos da morna Marlene de Bancuba. Espera aí, é que eu não conheço a senhora. Tenho que ser a senhora. Marlene, parabéns. Vocês já viram a Marlene? Ela é uma senhora linda, ah? Vejam lá isto. É que as belezas de Cabo Verde eram fontes de inspiração. Marlene, parabéns. 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 Música Música Nos terra é que a sol vim cor Ele é meu mais que ninguém Música Nos terra é que a sol vim cor Ele é meu mais que ninguém Me creio Mas chego na desgraça Música 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 Obrigada.